É mais uma noite triste Não devia lhe conhecer Já não tenho alegria De você pra cabronhoto Sei que não gosta de mim, meu bem Fico mais apaixonado Eu penso comigo mesmo Porque fui falar contigo Nunca faça ninguém O que fizeste comigo Ouça bem o meu conselho Não pode ser esquecido Dizem que com ferro fere, meu bem Com ferro será ferido Tornaste uma pecadora Você mesmo é culpador Pagoasse o meu coração Amor é coisa sagrada Você olha para frente Pense um pouquinho pra trás Hoje eu te quero tanto, meu bem Amanhã eu não quero mais